Tá, esse boneco aqui, ele supostamente me kaita pra carralho, certo? Uhum, sim. Ah, tô cagando andando com isso aqui. Tipo, cada kick que ela acerta, cada girinho que ela acerta, ela pega mais move speed. Ela estaca até 5 vezes. Entendi. Quando o Jir for dormir, quando tiver que ir pra jogar duo, ó, tem algum jungle aí, no mínimo mestre, cara. O diamantinho, vai. Pra poder ir duo comigo, que joga jungle igual ele, mano. Eu agradeceria. Eu vou ativar esse Ghost, gente, só pra ver se eu consigo chegar mais rápido aqui na lenda. Então, manda DM no Twitter aí, se tem algum jungle, diamante 1. Ai, quer jogar duo comigo, mano? Manda DM, quando o Jir vai por perto, eu choque as pessoas também. Manda DM pra mim no Twitter, mano. Eu vou ver se é verdade ou não. Entendeu? Pra achar outras pessoas, né? Cara. Fiz Red e Blue, mano. É, que estranho esses de Angles hoje em dia. Uhum. Isso é bem incomum. Ele me matava, eu tava sem gol, gente. Bom, eu posso dar um TP aqui, não sei se vai tá lá ainda. Acho que ele já saiu, mas ele pode vir aqui, né? Acho que ele tá. 30 segundos. Eu posso dar TP de qualquer forma, tá? Falta 10 segundos pra dar o meu... Minha bota. Aí. Blue. Nice. Eu queria pegar a kill, não. Mas a kill pra mim é bom, então. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Porque, tipo, eu vou ficar bem fidado. Eu queria que tu pegasse a kill. Ah, mas seu boneco é bom, fidado. Ah, mas é que... É que eu já tô de boa. Quê? A por moral, seu Deus. A por moral. Eu também não entendi. Mas deu bom, deu bom. A tanque é fácil, gente. Já gala esse jogo com duo. Vou fazer as calas. Aí, ó. É o Godyear mata, é. Olha o nível do Graves. Então, mano. Sua chance aí, chat. É, comigo não vai ser não, mano. É a sua chance aí, galera. Quando o Godyear estiver disponível e tal. Manda IDMs. Meu Twitter, que eu estou buscando jungle. Esse viadinho corre, hein? Sim. Mas o bagulho você foi útil. Eu vou fazer o meu amigo. O que? Eu não vou fazer o meu amigo. O que? O que? Mata? O que é isso? Esse dano? Eu não sabia o que era. Ela dá... Ela dá dano verdadeiro... Tipo, na partezinha... Sabe o que do Darius? Quando ele cura Naquela mesma partezinha do que a do Darius Ela dá dano verdadeiro Eu não sabia, eu nem entendi muito Mas tá, tudo bem Solado pelo viado, pois é mano Esses bonecos, eu não sei o que faz aqui Que estranho, tanto de menino batendo nela E ainda o double buff O W dela dá crit Mas não é AP? É, tipo, dá um dano a mais O W dela É tipo, em uma pessoa só Ah tá, é tipo o Qzinho do Carthus Ali é com essa cara muito sim Mas quando tiver com o Ghost, não Aí, ó, só precisa fazer isso aqui, ó Fazer esse proxzinho, tá de boa Vem me aprendendo, né mano Deu double buff É, mas tá de boa Ó ela frisando Ai, ai Tá ótima sim Eu não sei Eu não sei Tipo Olha ela Olha que bobinha Bota a música Não Tá bom Ela faz a mesma build que tu Mata Sério É, é bom fazer Liandry, Relay E full tank depois Pra ela Muito bom Ah, é tipo AP Bruiser, Rango Singed Que nem Quer matar esse Fuck caçadinho Ai, ô burrinha Posso pegar Posso pegar Tem meu Davo daqui a pouco Acho que tinha um Ard Nossa, ela perdeu o farm, viu Que burra Além do Flash É, acho que esse boneco é inútil Esse game Então Mesmo É, tipo Eu vou Dar dedada nela mesmo Ai Ajudem a Ashe Esse Jim Tá bem forte Mano Posso garantir Que o melhor boneco Pra Singed De a DC É Jim Jim e Jinx Vai ser muito fácil Ganhar dele É, é verdade Tô com mais farm Que esse imbecil De guila aí O AP de lá É caçadinho Então não Vai precisar Tancar agora AP Nice Eu ganho o Minion Yey Só que eu já vi Isso aqui, chat Ela tá aqui, será? Boa Bom PVP aí PVP não PVR, minha querida Farma os Minions aí, ó Ótima interação Tchau Opa Vai precisar de ajuda Tô chegando Pô, minha mana Tentei tancar mais um pouquinho Uhum Pfff Matei o Gris Sei como De novo De novo De novo De novo Ótima interação Olha, ele já tá AFK Pegar o Blue É que ele pegou meu Blue Meu Blue Tem uma Morgana que não sei como Tá, tenta pegar esse farm Depois eu recuperar Toda coisa Tô com medo de ela me fechar Ela te mata Ela te mata Tá de boa agora Tá de boa Ela me caita muito Bom, tem drag Vou ter TP pro drag Minha engenharia Tem que melhor jogar Doe Jungle É muito mais fácil De novo Quem tá na stream aí Quando a gente estiver jogando Com ele Com o Godyear Vocês Tô buscando Doe Jungle No mínimo Diamante 1 No mínimo Diamante 1 Não quero Diamante 2 não Nem Diamante 3 Não quero Diamante 1 No mínimo Ah, se eu botei Tá fedendo A gente consegue ganhar dela Não é uma música Não é uma música Não, galera Para 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 a música Não, tá tudo disponível Eu gostamos Já do sentido Com essas runas, galera Então, tipo Interessante pra mim Ah, se eu tivesse TP, mano Uh, essa botinha Eu sofri agora Ai Diz que eu tomo isso Tomou, não Que? Onde que veio Esse negócio? Ela pode te Dar soninho Tipo Ultar você Em qualquer lugar do mapa Que ela quer acertar Que? 5 segundos Meu ult Tá, dá pra fazer um estrago Ali Fato ele Ah, morreu bastante Pessoas Ah, faltava um segundo Meu ult Não ia ser melhor Nem Vai top Mulher Nossa, mano Os caras aqui não tem Precisa pegar essa próxima wave Cara Deve estar com medo Esse Jin Na verdade Eu e você ganhando Esse Jin Morgana Acho que sim Acho que a esta De boa top, mano Contra a Lilia Chegando aí no drag Nossa Ele já vai fazer Que? Que estranho Olha que da hora Essa call Caralho Eles foram rápido Ah Será que o Morgana? Ah, nem a flecha É, eu tava Tava no Negócio Na fumaça Do que coisa, mano Meu Deus Foi ruim Só fumaça Não tem dano É Deixa eu botar um pouquinho Ah, fritilich Chegou aí top Cara, acho eu botou Não sei porquê, mano Ah, despeza Nossa, mano Esse top lane foi inutil Né, galera Olha isso Nove participações O cara tem zero Foi aí e me matou Não mato ela aqui não Mato, chat Com o meu ult O conquistador Tu tá matado Eu sou a minha missão Pode matar A gente mata ela aqui Que eu tenho meu ult Acho que tu mata ela Porque ela tá com Grito, ou sei lá Tá no preso na luta Ah, é, vem caminho Pss, 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 pss Pss, 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 pss Vem cá Aí, boa Aqui, patrocínio bot lane Mãe, Mãe, Mãe... Nossa, eu ganhei dela, ela é muito squid, não sabia disso não Sim, ela é bem papel Ó, vamos matar ela, vem cá que ela tá com pouca vida Ela tá sem flash também, eu acho que ela tá sem flash Ela tá sem ult, eu acho que ela fica com soninho Nossa, ela gastou flash Essa é a fraqueza da Lívia Ela ser papel Por isso que é bom fazer tanque pra ela Deixa eu pegar a scan e um minuto Ela tá dando verdadeiro Acho que ela tá sem TP também Ah, tá sem TP, tá sem TP Vamos soltar o Aralto, quer pegar o Barretanto? Eu vou descer pra ajudar a minha botlane Ah tá Uau, tá sem flash, sem ult, sem TP, sem nada Vai dar minha botlane daqui a pouco Deixa eu ver se meu tweet tem alguma DM Chance única, hein Quatro DMs, beleza Mas não foi nenhuma Nenhuma nos últimos 20 minutos Foi quando eu anunciei isso Então, beleza Tem nenhum diamantinho aí no chat Minjunger, não é nenhum diamantinho Minjunger que é jogador comigo, mano Eu vou de sim, você vai com o jungle que você quiser E aí vai combinar as caos Então, perdeu a chance Queria Só tem o gear mesmo, mano Quando você estiver dormindo Tem que ficar sozinho, pelo visto E aquele main iron do ano passado? Ah, nem lembro mais Faz um tempo Eu lembro que você jogava com Eu lembro que você sim Mas eu lembro nem o link dele Você jogava com 3, né Mendiango, eu acho E o gafone Era o Rek'Sai lá Rek'iel Ah, sim Ah, é, o Rek'Sai eu lembro Ah, Rek'Sai eu lembro Nossa, é verdade O Rek'Sai É ele Rek'iel É, carregar o mato É, gente Carregar assim Beleza Mano, tipo Eu só faço o básico, mano Da jungle Não, os caras falam isso É burro, mano O ladro é ban É que o foda É que todos os jogos Do mata A maioria dos jogos Os caras não fazem Nem o básico Aí fica Já era a hora Tem ninguém que muda a mensagem aqui não Pelo visto Então RIP Sá que o Creeps tá level 9 Eu tô todo O RIP O RIP Chega nele Eu fiz o toco Ele é o toco Ué, pra fugir A gente ia pegar ele Mas ele não tinha o dash Ah Vim a grise Acabou Agora é fazer o drag só. Tá. Essa alma é muito boa pra gente. Desvisão pra dar o W da minha equipe. Ele não dá flecha. Nossa. Olha que inútil, gente. Uma kill, uma morte. Sério, top lane é muito fácil ganhar essa Z do... Nossa. Pau base. Numa matchup e o super favorável pra ele. Canglo broken, Lili off. Line de Cressadinho. Não entendi não. Canglo broken? Gostou Flush, caralho, essa minha dedada foi boa em chat. Bruxa. Ah, o Flush não tá muito bom. Agora quem vai dar TP e bot aqui é eu. Nossa, só que sem meu erro. Eu pego, pego, eu tô indo atrás. Não adianta esses Flashes, gente. Que que é isso? Estuda esses vagabundos. Boa. Esse é o Flashes, esse é o Flashes, cara. Caçadinho, tu pagou a conta, coitado. Olha isso. Fácil esses jogos, mano. Imagina, os caras perdendo. A gente, se chegar no E-Law, só Jiu-Jitsu e Jungle, cara. Que vergonha. Por que você frisando lane, cara? Olha o que tá aqui. A gente tava só... É, se você tá com uma build bem gananciosa, mano. Se não é infishill. Sem espada do rei, mas vai dar muito dano. O Paulus vai carregar jogo aqui depois do E-Law, se chegar. Pode ser diamante 2, mata. Eu tenho que ver se o histórico for diamante 2. Eu vou ver se o histórico não é, mas diamante 2... Tá, eu posso pensar. Manda DM pra mim no Twitter, mano. Diamante 2, mano. É o mínimo. Um diamante 2, tem que jogar bem. Mano, que porra de boneco é esse? Que? Que é isso? Caralho. What the fuck? Por que ela corre tanto? Chama o Mazzleps de Chico. Quem ama, valoriza. Quem ama essa ilicinha por apenas R$9,90. Não, não dá pra ir não. Deixa eu ir pro top. Dá pra fazer o Heralto. Tô no blue aqui. Macro play, domate, água tá muito em falta hoje em dia. Não vou dar VIP não. Não, torre. Mano, eu virei imenso de pessoa calva. É o melhor presente de alguém. Hau, hau, hau. Então agora você pode me presentear, mano. Com um subscribe, que é apenas R$9,90. Dá pra ser feito do boleto bancário. E beneficiar de todos os emuls da Twitch. Exclamação Prime. Você tá retribuindo o presente que eu te dei, mano. Ainda vai poder jogar o campeonato de X1 de subs amanhã. Você vai poder usufruir dos melhores emotes do Miki. Só vantagens. Sim, domingo vai ter esse belo apesar dos meus emotes no canal dele. O inimigo foi eliminado. Por R$9,90. PVP top laner versus PVE top laner. Que bom isso, mano. Ele tá muito chutado com esse cara. Ó, com combustão já gerou um pronto aqui. Que Deus do céu. Ah, essa mente tá. É. Eu quero dar um combustão aqui. Chega. Quero fazer o drag. Ah, foda-se. Tadinho. Tadinho, cara. Meu Deus, que dó. Acho que eles deram o open, parece. Sim, sim. O caçador vai ficar. Ah, vai ter que horas. Ah, não sei como. Caralho, tem um arauto aqui. Caralho, tem um arauto aqui. Caralho, botei por dura essa... Aí, ela dá... É. N-A-S. Tá, só rusha esse dragon que vocês pegam ele rápido. Ah, mano. É que... Eu... Eu achei que isso não tá open. Também achei. Eu não tinha feito isso. Não deu o fluxo de banho justamente uma vez. Fiquei com trauma. 15 mensais. Tomou ban. Não vai fazer o fluxo de banho, não. Foi um cara de matar. Era o Demi. Mata. O Sheeper tá rindo de você. Na sua stream. Tá fazendo pouco de você na stream dele. Ah, você tá fofocando, mano. Você tá nos Estados Unidos nessa época. Por que que você vai falar, mano... No chat meu que algum streamer tá debochando de mim? Mereceu ban, mano. Vai até um segundo ban agora. Por quê? O que que você ganha falando pra um streamer que o outro streamer tá debochando de pessoa? Além de se poder ser mentira. Ou seja, você tá se falando boato. Para com essa merda aí, mano. Mano, eu sou muito fresco e chato. Eu sou. Eu não escondo de ninguém. Eu já passei da época de ficar... Sei lá, mano. Tinha quem lembra quando a minha streamer ia ficar soltando um monte de memes. Sei lá, deixava pra expamar pinto. Na época não tinha nem um símbolo de bosta do nazismo que hoje em dia tem uns. Hoje em dia eu acho tão velho fazer isso, mano. Tipo, não é a minha vibe mais não. Não trai, sei lá, mano. O chat é muito estranho, mano. Não trai uma aproximação com o streamer, sabe? Aí vem vocês que ficam abitando, xingando. Fofocando. Deixa eu brincar aqui. Tem alguém por perto, não? O brasileiro é muito... Eles me dá seu render rápido. Sim, mano. Eu sou muito chato. Não é atrilado muito rápido. Sim. Nossa, é aqui que eu não sei o tempo. Lá. Olha lá. O grave é só o golpe. Pimenta. Continua lá. Ai. Só que eu não posso destruir a minha vida. Ih. Tá meu W. Uma... Nossa, uma vergonha smorgana Show da pt Fica também no rs Fica também no rs Fica também no rs Mec, Rio de Janeiro, obrigado pelo roxo de oito pessoas. Vai vir até final do Masterchef hoje? Pensarei em respeito. Ó, mano, você deve estar cansado, cara. Não importa se eu falar que você quer dormir. Não, bora, bora, bora. Se eu ganhar esse aqui, eu pego a melhor de três. Mas aí eu não vou jogar ela não, tá? Vai ser o último, então. Isso. Eu tô na MD3 também. Tá. Você tá na BT3, não vai entrar nela. Não, falta o game pra ganhar. Ah, não, entendi, entendi, entendi. Eu pego o D2.